Terça-feira Santa Evangelho de São João capítulo 13 versículos de 21 a 33 e de 36 a 38 por pouco tempo estou ainda convosco meus irmãos e irmãs nós temos hoje duas realidades apresentadas no evangelho a traição que é uma realidade e a glorificação que é uma consequência nós podemos aqui comparar a traição de Judas e de Pedro nós colhemos aquilo que nós semeamos Jesus ele será glorificado na cruz porque na terra só semeu amor e a verdade do pai nós não podemos durante a nossa caminhada transferir as nossas culpas seja para alguém ou para algo a nossa infelicidade é quando nós não procuramos Deus em Deus e quando tomamos a criação como nossa criadora Pedro ele terá coragem de procurar Jesus que é misericórdia Judas procura a si mesmo a culpa pela culpa os dois eram apóstolos os dois foram chamados por Cristo para uma missão ambos fizeram um caminho com Jesus de discipulado diz Iveslelu lá onde Judas vê uma falta que é preciso condenar Jesus vê uma infelicidade que é preciso curar Judas ele quer a justiça por sua justiça um pecado contra o Espírito Santo negar-se a graça e a possibilidade do recomeço atrás do nosso dom nós nos tornamos divinos é o nosso dom a nossa vocação que nos leva a fazer uma experiência de Deus Pedro e Judas tem dons a fraqueza de Pedro leva ele a depois confirmar os irmãos e a ser testemunho a partir da crise que ele passou após a sua traição já a fraqueza de Judas o leva ao desespero fazendo com que ele se confeste ao perdão bastando-se a si mesmo se colocando com o peso da sua própria justiça mais uma vez diz o Iveslelu um homem decepcionado é um homem perigoso um homem que se sente traído pode se tornar um traidor se a raiva a cólera e a condenação são a força dos fracos não seria então a doçura e o perdão a força dos fortes não é o sofrimento que salva e cura mas a consciência com a qual nós atravessamos não é a cruz que salva e cura é o amor com qual eu carrego esta cruz não é a morte que salva e cura é a consciência com a qual nós a percorremos o que salvou Pedro foi o olhar de Jesus que o faz chorar e se arrepender Pedro teve a oportunidade de ver Jesus após a sua traição Judas não se deu a oportunidade de rever Jesus mas paralisa em si mesmo e no seu ato Pedro ele não se fecha as consequências negativas Judas ele se fecha na culpa fazendo da culpa o seu inferno porque a culpa de Judas se paralisa no desespero mas Judas também é instrumento de Deus para se cumprir aquele versículo para que as escrituras se cumpram sem Judas Jesus não teria cumprido a sua humana missão a traição de Judas ela revela a divindade de Jesus porque Jesus é muito mais forte do que qualquer palavra contrária a sua missão podemos assim pensar que Judas não traiu mas entregou ele entregou a luz que iluminava o amor que o amava ele entregou o seu amigo e seu pastor de um mal se retira sempre um bem Deus ele é maior do que qualquer aparente traição do mal da entrega de Jesus da dor daquela hora nós podemos pensar também que Judas significa para nós um homem decepcionado em suas próprias expectativas nós criamos muitas expectativas e quando nós a frustramos nós temos a tendência de desistir da vida nós não sabemos se no derradeiro instante Judas não se abriu a graça todos nós temos um traidor dentro de nós quando nós queremos algo bom e nós nos traímos nos vendendo nos comprando com falas e olhares quando nós queremos ter posse e controlar tudo quando nós nos bastamos a nós mesmos quando nos culpamos em excesso um culpamento fechado e paralisado apenas na culpa sem uma atitude de clemência e de busca pela misericórdia quantas vezes nos julgamos pela nossa própria fraqueza não recorrendo a graça mas nos bastando com o nosso juízo Judas beija Jesus o beijo de Judas ali é vazio porque dentro dele ele já tinha se sabotado dentro dele ele não permitia que o beijo fosse uma expressão de amor também no nosso fracasso nós podemos nos sabotar e fugir já Pedro representa a nossa esperança de que mesmo traindo e entregando quem nós amamos nós poderemos um dia servir com maior amor a altura desse mesmo amor e responder com generosidade assim como Pedro na sua generosidade depois conduziu a igreja e confirmou seus irmãos eixe um pouco a reflexão do evangelho desta terça-feira santa a entrega de Jesus está chegando o caminho de Jesus já está se concluindo na terra mas bem sabemos bem sabemos que o Senhor não desiste de nós que o Senhor quer estar perto de nós que o Senhor se utiliza de nós para que nós possamos também ser para os outros sinal de graça e de misericórdia muitas vezes também nós poderemos servir ao mal mas temos que ter a coragem de ousar em responder para o bem nós precisamos lembrar que nós fomos chamados para festejarmos com o Senhor porque o Senhor se antecipa a nós chamou eu e você como também chamou Judas e Pedro mesmo que nós não entendamos mesmo que ainda não estejamos à altura de nos entregarmos a morte como Jesus que nós possamos testemunhar com a nossa existência o que realmente é dar a vida por Ele no martírio cotidiano no silêncio das nossas dores na angústia do nosso coração nas traições e entregas de quem amamos na nossa fuga do amor e também da nossa fraca capacidade de chorar as verdadeiras lágrimas de arrependimento deixando-as cair no coração nosso e de Cristo que o Senhor vos ajude neste dia e que nós possamos como o Senhor fazer o caminho desta semana lembrando que não estamos sozinhos nem separados mas unidos pelo chamado e pelo vínculo do amor a você meu irmão minha irmã muita paz e muita alegria